Atos capítulo 9 versículo 17 verso 18 Amanias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo Eu queria que toda a igreja lesse comigo em voz audível E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas E recuperou a vista e levantou-se e foi batizado Ato contínuo Três situações maravilhosas Deus operou na vida deste homem Levanta as suas mãos Diga comigo Senhor Jesus me ajuda a entender a tua palavra Me ajuda a abraçar esta palavra Muda a minha vida Eu quero um ano novo Com a vida nova Na tua presença Pode assentar meus amores A história de Saulo todo mundo conhece Eu não vou comentar que é a história de Saulo no caminho do Damasco Aquele moço que caiu Que depois de uma perseguição do cristianismo O Senhor falou com ele Saulo por que tu me persegue? Essa história Mas o que mais me impressiona foi exatamente a precisão Quando Deus falou com Ananias Ananias vai a rua chamada direita Porque lá tem um homem E o Senhor deu todo o endereço O Senhor deu toda a ficha do rapaz O Senhor deu tudo E disse assim Olha Eu sei que você está com medo Eu sei que a história dele não é boa Mas ele será um vaso precioso Para mim Ananias prontamente foi E orou para Saulo E foi fazer exatamente a missão Que o Senhor pediu para ele fazer Vai lá E Ananias entrou na casa do seu algoz Do seu inimigo E não tratou ele como o Senhor Saulo não Chamou ele Irmão Saulo Irmão Saulo Por que irmão? Porque eu sei que Deus já entrou na tua vida Até ontem você era meu inimigo Agora não Você é meu irmão Como eu disse Ato contínuo Três coisas aconteceram E é exatamente nisto aqui Em poucos minutos Que eu quero transmitir essa mensagem Primeira coisa Caiu dos olhos dele escamas Ou seja Espiritualmente você vai entender Que muitas vezes A nossa religião Ela nos deixa tão cego Que você pode ser um excelente religioso Porém cego Sem conhecer a verdade E muitas vezes Essa cegueira Ela está coberta de uma escama Nos nossos olhos De maneira tal Que você não consegue entender O que é servir a Deus Eu dou graças a Deus Que o Senhor Tirou a escama dos meus olhos Meus amados Eu já ouvi isso Todo dia a gente ouve As pessoas continuam falando Toda religião é boa Toda religião fala de Deus Toda religião leva para o céu Irmão Irmão Eu pondero isso Eu pondero isso Não é verdade Não é verdade Se Satanás Através disso Engana muita gente Não engana todo mundo Porque tem um povo Que o Senhor já abriu seus olhos Agora se você me perguntar Se a religião Produz algum efeito benéfico Na vida das pessoas Sim Com certeza Eu aconselharia Qualquer pessoa aqui A procurar uma religião Qualquer religião Fecha os olhos A primeira de parar na frente Entra e diz Aqui eu vou falar Toda religião tem um ponto social Que é bom Aleluia Toda religião tem De alguma forma Uma base que Acaba nos ajudando Em alguma coisa Em alguma situação Agora esperança de vida eterna Aí é diferente Esperança de vida eterna Os nossos olhos Têm que cair a escama Deus precisa Tirar a escama religiosa Dos nossos olhos Como fez Com o nosso querido irmão Saulo Eu duvido se tem alguém aqui Com a mesma Capacidade, critério E eu diria ainda Valores Como diz Saulo Diz a palavra Que ele era um fariseu Inrepreensível E se você olhar O mundo fariseu O mundo dos fariseus Uma pessoa Para ser fariseu Ele tinha que ter Qualidade Não é Qualquer pessoa Eu sou fariseu Não Tem muita gente Que diz Seu fariseu Irmão Você não sabe O que está falando No sentido da palavra Você não sabe O que está falando Fariseu Ele tem evidentemente Seus defeitos Mas as suas qualidades São tremendas Por que aqui tem muitas pessoas Que é rotulado de fariseu Porque o fariseu Era o tipo da pessoa Que achava superior A todo mundo Quando alguém tem Essa arrogância De superioridade Chama ele fariseu Mas quando alguém Faz uma coisa errada Chama ele fariseu Você está falando besteira Porque fariseu Era pessoas Inrepreensíveis Quanto a lei Era um religioso De ponta Ele era tão religioso Que se alguém Quisesse atropelar A sua religião Ele matava Saulo era esse E outra coisa Não era um Um bobão Igual a mim Que estou aqui nesse povo Ele era um homem Que quanto a autoridade Ele tinha a carta Branca Tinha na mão Se alguém Quisesse atropelá-lo No caminho Ele tinha a carta Tinha gente por trás Dizendo Vai Que nós estamos Te apoiando Portanto o homem Era Tinha a carta Mas ele era cego Ele era cego Tanto é que ele era cego Que ele Quando quis atropelar Aquele Aquele pequeno rebanho O senhor apareceu No caminho E ele ignorou Mas quem é o senhor Quem é o senhor Ele disse Eu sou Jesus Eu acredito Que Saulo Quis dizer Mas Jesus Não 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 Na minha religião O senhor é protegido Na minha religião O senhor é querido E eu estou fazendo E eu estou fazendo tudo isso Em teu nome Esse era o Saulo Esta é a nossa cegueira Muitas vezes nós estamos Fazendo tudo Mais certinho 100% Uma consciência pura Da nossa religião Porém Cego Escama nos olhos Ojalá que esta noite O senhor tire Essas escamas Deus quer tirar Esse escama Dos nossos olhos E eu não estou dizendo Aqui Que eu sou perfeito A minha visão É perfeita Talvez Haja um pouco De miopia Eu preciso consertar E o senhor Aqui Está aqui Para tirar Essa Esses defeitos Essa falta De visão Da minha parte Da nossa parte Eu não estou aqui Dizendo Que nós enxergamos 100% Porque nossa religião É melhor É mentira Nós temos Muito defeito E eu estou aqui Orando Dizendo Senhor Tira Dos nossos olhos Esta cegueira E eu creio Que Jesus Está aqui Para abrir Os nossos olhos Pastor Fernando Ontem Pregou uma mensagem Muito interessante Ele estava Em uma viagem E ele questionou O senhor Por que Que eu não consigo Fazer mais Aqueles sinais Que o senhor fazia O senhor disse Você tem muita fama Agora não precisa Muito de mim É isso aí Eis aí Uma miopia Porque nós Eu digo nós Nós cristãos Quando recebemos A graça De Deus A gente Começa a julgar Superior Todo mundo Tanto é Que muitos Crentes São odiados Pelos vizinhos Porque ele Ele acha Que é melhor Do que o vizinho Agora eu sou Crente O vizinho Vai para o inferno Vizinho Você vai para o inferno Não é assim Que nós falamos O santo Do vizinho Está na parede Está vendo Aquele santo Lá vizinho Aquilo é o diabo Acabou de De levantar Um inimigo Para que isso Por que você tem Que falar assim Porque que pregação É essa mais tola Ao invés de ganhar Um amigo Faz um amigo A Bíblia diz Mas não tem um amigo E na angústia Nasce o irmão É um amigo Não é porque você É crente E tem o vizinho Católico Ou você é crente Tem o vizinho Espírita Agora nós somos inimigos Não Pelo contrário Jesus vai abrir Os olhos deles Como abrir o nosso Também Ou quem sabe O senhor vai Completar a obra Na nossa vida Que a gente ainda Enxergamos um pouco Assim com dificuldade Meus amados Cristianismo É coisa linda Se o senhor Abrir os nossos olhos Nós vamos sair daqui Hoje dizendo Senhor Eu quero te servir Melhor Eu quero amar Mais o pecador Eu quero ser Mais amigo Daquela pessoa Que Que é desprezada Que não tem valor Eu quero ser Mais amigo Deus há de colocar Em nossos corações Esse sentimento De maneira tal Que essa Miopia Quem sabe Eu estou dizendo Miopia Mas quem sabe Se nós não estamos Tão cegos Tanto quanto A Paulo Deus que abriu Os nossos olhos Amém Primeiro ponto Segundo ponto Meus amados Olha o que Que diz o texto E logo Lhe caíram dos olhos As camas Segundo ponto Recuperou A sua visão Aleluia Quem gostaria Que Deus Recuperasse A sua visão Levanta a mão Mais alto Só para me ver Amém Amém Nós estamos Todos no mesmo Barco Aleluia Hoje é noite Do Senhor Abrir os olhos Daqueles que querem Enxergar melhor Enxergar a graça Enxergar a misericórdia Enxergar o amor De Deus Enxergar o pecador Enxergar a vida eterna Essa noite O Senhor nos chama Para dar uma visão Melhor Amém E logo Seus olhos Foram Recuperados Ai Isso é tão Tão terrível Meus amados Isso é tão tremendo Nossa visão A visão cristã É uma visão Hoje Hoje Eu fico tão Desapontado Em tanta coisa Que está Entre nós Cristãos O mal testemunho O mal testemunho Meu irmão Segura aí Eu vou falar Vou pregar o evangelho Eu estou falando De nós aqui Não estou falando Quem está lá fora Nosso testemunho É tão ruim Que não inspira Ninguém a servir a Deus Não inspira Ai você olha Uma moça Com mal testemunho Um rapazinho Que diz que é crente E os dois Estão aqui na igreja Cantando Tocando De repente Desaparece Onde é que eles estão? Na esquina Ali namorando Que vergonha Não dá Seriamente Ora meu irmão Eu não estou dizendo Que você não está libertado Ou não tem liberdade Na namorada Mas desliga da igreja Vai viver sua vida Carnal lá fora Agora em nome do evangelho Aqui dentro Dando mal testemunho Ah não Eu fui hoje Fazer uma visita De manhã E naquela visita Tinha uma moça Na minha frente Nunca vi Não falei com ela Nada A não ser a paz do Senhor Mas o testemunho Da moça É tão inspirativo É tão glorioso É tão bonito A roupa O cabelo A maneira de andar O ar O rosto Que mostrava ali O rosto de um anjo Quem já viu isso? Rosto de um anjo Eu disse Jesus O dia que eu tiver De ser crente Eu quero ser igual Essa moça Quem vive o evangelho Não prega com a boca Prega com o testemunho Quem tem Jesus Anuncia o evangelho Pelo seu comportamento Não adianta eu abrir a minha boca Falar Se meu testemunho Não diz o que eu sou Deus precisa mudar O conceito Da nossa vida cristã E depois Batemos no peito E dizemos Ah Somos mais santos Mentira Isso é mentira Por isso Deus Ali abriu Os nossos olhos Amém? Amém E umas escamas Caiu Recuperou as vistas Depois De tudo isso Ele fez o que? Levantou É isso que o Senhor Quer fazer conosco Deus quer nos levantar Como um povo Que serve a Ele Levantou É isso que o Senhor Quer que nós façamos Essa noite E esse ano Vai ser um ano Que o Senhor Vai nos levantar Para servir a Ele Quem crê Diga amém Amém E o rapaz Levantou E fez o que? Foi batizado Deus só pode Fazer a obra Na vida De quem está Em pé Deus só trabalha Na vida De quem levanta Quem ainda Quem ainda está Sentado Quem ainda está Vivendo Os cuidados Desta vida Deus não pode Fazer nada Amém Eu espero que Essa noite Nessa mensagem Tão simples Tão curtinha Tão objetiva Haja entre nós Uma decisão Eu estou esperando Deus fazer uma obra Em nossas vidas Amém A nossa complacência Entre nós Cristãos Nesse casulo Em que o bicho Da seda Parece que comanda Desculpe É verdade Nós estamos Num casulo E que parece Todos nós Somos iguais Iguais Nas diferenças Iguais Nos hábitos Iguais No pecado Iguais Na nossa Carnalidade Deus precisa mudar isso Deus precisa Levantar alguém Aqui nesse púlpito Para falar isso Para nós mudarmos Eu só acredito Que Deus Vai fazer um Imbulício Nesta igreja Quando nós Nos propormos Mudança Deus só vai fazer Um Imbulício Aqui Quando eu estou Falando Imbulício É tudo É tudo que você imaginar Botar Botar crente Carnal No chão Endemoniado Botar crente Para fora Que não vive A palavra Botar crente Caído em pé Botar crente Cheio do Espírito Santo Aí eu creio Na obra Gloriosa Deus vai me fazer isso Me ajuda em oração Eu estou crente Que esse ano Vai ser O ano Do Imbulício Espiritual Essa capa Religiosa Vai cair Deus vai abrir Os nossos olhos Para vivermos Como cristãos Mal testemunho Nosso comportamento Porque O mal testemunho Meus amados Do cristianismo Ele é tão maligno Que ele é uma nódoa Você não olha Você não consegue chegar aqui Mas o Senhor está vendo É o Acã Que está na congregação E o Senhor está dizendo assim Enquanto o Acã Estiver aí Eu não posso fazer nada Ou você não conhece Essa história Quem já conhece A história de Acã Acã foi um soldado De Josué Que na hora De uma disputa De uma cidadezinha Desse tamanho O povo teve que fugir E os inimigos Destruíram o exército De Israel E o Israel Recuou E ó Aí peraí Peraí Tem alguma coisa errada Nós ganhamos vitórias Tão grandes E essa agora É uma cidadezinha Aí Foi feito Um pregão Passou um pregão Que todo mundo Tinha que comparecer Onde está o pecado Vamos descobrir Acã confessou Ele tinha pegado Uma capa Babilônica E trazido Essa capa Para sua tenda E escondeu Como se dissesse assim Ó Hora que passar Hora que passar Toda guerra Eu vou sair daqui Rico E o senhor Já tinha dito Que qualquer coisa Que pegasse Do despojo Seria Anátema E ele foi Anátema E quando ele Confessou Não morreu Não foi só ele Não Ele atua Em toda Sua casa Deus vai Operar Entre nós Mas quem sabe O Acã Tem que cair Por terra E eu creio Neste Deus Que está aqui Para fazer Maravilha Se nós Não vivermos Essa palavra Meus amados Ora Eu fico Impressionado Não dá Para ser crente Aqui Ali na esquina Tem uma outra Não está ali na esquina Mais embaixo Ali 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 Mas se quiser Ao gosto Do cliente Pronto Ninguém é obrigado De ficar aqui No lugar Pastor Eu vou sair daqui Por que irmão Eu não gosto Dessa doutrina Deus te abençoe Pastor Eu vou embora Aqui Por que Porque aqui é pesado Amém Então Você não consegue Viver a palavra Procura um lugar Mais light Ninguém está preso Aqui não tem tramela Na porta Não pode dar uma olhadinha Aberta Você entrou aqui Com a cabeça erguida E vai sair daqui De cabeça baixa Não Se você não concorda Com a palavra Você não concorda Você tem liberdade Para procurar O que você quiser Qualquer religião O que você entrar É boa Qualquer uma Agora a esperança De vida eterna Irmão É só na hora Que o Senhor Limpar os nossos olhos Ninguém aqui Nenhum de nós Éramos tão zelosos Como era Como era o nosso irmão Paulo Que homem zeloso Que homem sério Que homem de valor Só que estava cego Eu espero que essa palavra Nos coloque Nos coloque no centro No centro da nossa decisão O que você quer Você quer viver a palavra Não Não é isso Então Você quer uma igreja Para você mediar a situação Amém Tem muitas por aí Fica à vontade Mas servir a Deus É isso É andar de acordo Com a palavra Toda igreja em pé Vamos Louvar o Senhor Jesus Pode louvar Pode agradecer Pode glorificar o Senhor Amém